Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha, então vamos lá. Bom gente, eu tenho dois ovos aí, coloquei uma pitadinha de sal e agora eu vou misturar isso aqui bem, tá? Pronto gente, se você quiser bater na batedeira também, vocês podem estar batendo, tá? Ou na mão, mas assim, na mão demora um pouquinho, ó como é que ficou. Agora aqui eu vou acrescentar duas colheres de sopa de farinha de trigo Vou colocar aqui um pouquinho de tempero Meia colherzinha de fermento em pó E aí gente, vou colocar aqui, ó, frango desfiado, um pouquinho de cenoura, milho, azeitona Aí você pode estar botando o que você estiver aí, tá bom? Agora eu vou misturar aqui Aqui eu tenho uma frigideirinha que eu já untei com margarina, aí é só misturar todos os ingredientes Colocar aqui dentro da frigideirinha, ó Super fácil de fazer, gostoso também Agora eu só vou ajeitar aqui Agora eu vou ligar aqui, vou deixar aqui, daqui a pouco eu volto Pronto, gente, aí quando tiver assim, ó Ó Aí já está bom, tá? Agora eu vou virar aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora gente, eu vou colocar aqui um pouquinho de queijo, pode ser o queijo da sua preferência e vou tampar, tá? Deixar aqui mais alguns minutinhos Agora eu vou tirar daqui, colocar aqui nessa frigideirinha Pronto gente, ó, como é que ficou Tá aí gente, nossa receitinha de hoje, eu espero que tenha gostado Deixe seu like, se inscreve, um beijo, um abraço, fica todo mundo com Deus, até a próxima, beijo